Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre DM Card Mastercard Internacional chegou o cartão Mastercard Standard Internacional da DM Card sem anuidade eu vou explicar para vocês, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, eu divulguei na live, falei para vocês que este cartão estava aprovando geral a galera aí e todo mundo aproveitando de ter um cartão de crédito para aproveitar, quem sabe aí, as promoções de final de ano chegou o meu cartão DM Card Mastercard Internacional este cartão não tem anuidade e eu vou explicar como que funciona isso de não ter anuidade bem, ele vem neste envelopinho simples aqui, então o cartão ele vem aqui dentro chegou o seu cartão DM Card, aqui dentro veio o cartão para começar, baixe o aplicativo DM Card, as informações do cartão, compras online o que quer dizer isso, a segurança do cartão que eles estão falando, o que eu achei muito importante eu vou explicar, eu achei um dos cartões com maior segurança do mercado batendo grandes bancos, viu? Inclusive grandes bancos de varejo, top aí, viu? e as informações do cartão neste encartezinho aqui, tá? então bem simplesinho o material que eles mandaram e para um cartão que teoricamente com limite baixo também, tá? bem, vou mostrar o aplicativo para vocês como que você vai fazer pelo WhatsApp você vai preenchendo os dados, mandando as informações e aí em questão de minutos já tem aprovação ou reprova deste cartão no aplicativo eu achei assim uma ferramenta fantástica, né? o modelo que eles trabalham dentro deste aplicativo que eles têm aqui com uma segurança assim fora do comum, né? porque na frente o cartão tem a tecnologia contact, o seu nome, a bandeira Mastercard e a marca do cartão e logo atrás ele aparece então as informações do cartão, mas aqui não tem o código de segurança ou seja, você não tem como fazer uma compra pela internet sem o código de segurança e aqui o código ele vai mudando pelo aplicativo então dando uma margem maior de segurança para este cartão internacional DM Card vamos acompanhar então juntos aqui no aplicativo quando você clica no aplicativo como eu tenho aqui três cartões de DM Card, de Ciclo e entre outros aparece então de cara o meu cartão o meu limite baixíssimo, né? 690 reais, uma vergonha mas como não comprovou renda, não comprovou nada apenas para ilustrar aqui o vídeo no canal então está aí para vocês o limite deste cartão 690, e aí dentro do aplicativo como vocês estão vendo aparece fatura vamos clicar na fatura vai aparecer você ainda não tem faturas para consultar porque eu não comprei nada com este cartão recarga de celular então caso eu queira fazer uma recarga aparece aqui e eu posso comprar através do cartão de crédito bloquear o cartão para compras eu posso manter o cartão bloqueado e é isso que eu vou fazer para vocês verem comigo o seu cartão está bloqueado temporariamente ou seja, vai se manter bloqueado temporariamente mesmo, né? então o meu cartão ele já está bloqueado está vendo aí, desbloquear cartão aparece isso daí alterar senha, caso eu queira alterar uma senha eu vou digitar então a senha do cartão atual e vou criar uma outra então bem interessante também essa modalidade código CVV é aqui que você vai ver o código de segurança do seu cartão tá? então clicando aqui ele vai gerar um código dinâmico ele gera um código dinâmico ou seja, use esse código em sua compra online onde pedir o código de segurança que fica no verso do seu cartão tá? então aparece esse código dinâmico e aí eu vou fazer a compra, tá certo? movimentações nenhuma porque eu também não tenho compra com este cartão alterar vencimento da fatura eu também posso alterar hoje o meu é 23 eu posso alterar para 16, 28 outros vencimento 11, 3, 8, né? então eu posso alterar aqui mas eu não vou fazer isso, tá? e logo abaixo você vê lá faturas já mostrei para vocês fale conosco você tem a opção de falar no chat ligar para ele falar com o assistente virtual e no menu desses três risquinhos que vocês estão vendo aparece para vocês as informações que tem no menu principal, tá? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bem gente eu achei esse modelo do DM Card principalmente a opção do código CVV dinâmico e também o bloqueio e desbloqueio do cartão online isso dá para nós você cliente da empresa maior segurança logo acima também o cartão bloqueado para novas compras entre em contato com o chat e saiba mais aumentar o limite depois que você recebe o cartão você tem aí um período de 3 meses para poder solicitar novamente 3, 4 meses para solicitar o cartão novamente então neste caso você teria esse período para poder aumentar o limite do cartão é um cartão Bandeira Mastercard internacional e você pode ver compras online você pode comprar em sites lojas online ou também lojas físicas com este cartão ele não tem um bloqueio de compras em determinadas instituições porque ele é um cartão internacional você compra onde você quiser ele não tem anuidade quando você não faz compras com ele ou seja naquele mês que não gerou fatura você não vai pagar nada por isso naquele mês que você fez compra gerou fatura você vai pagar R$14,90 por mês ou seja toda vez que você gerar fatura você vai pagar R$14,90 não gerou fatura nenhuma não tem nenhuma compra não tem mensalidade então eu posso dizer que a anuidade desse cartão é R$14,90 por mês se você é um cliente que gasta todos os meses então você pode dizer que a anuidade dele é R$14,90 se você é um cliente que compra a cada 3, 4 meses então você não pode dizer que a anuidade dele é R$14,90 por mês porque você não vai pagar R$14,90 por mês você vai pagar R$14,90 naquele mês que você comprou tá certo? e para você solicitar o cartão basta você clicar neste WhatsApp entrar com os dados e solicitar o cartão se você não tem segurança não tem interesse em passar informações pelo WhatsApp é um sistema robotizado a tecnologia deles é esta para você pedir então através do WhatsApp se você tiver interesse este é o WhatsApp para tentar solicitar este cartão o meu eu pedi só para que vocês entendam eu pedi ele era mais ou menos às 16h35 e quando foi 16h45 eu fui aprovado então começando no primeiro momento 16h35 16h45 eu já havia sido aprovado ou seja 10 minutos entre preencher os dados no aplicativo e aprovação do sistema tá certo? então está aí para vocês mais um cartão DM Card caso vocês queiram aí o limite vocês viram que não é tão grande assim vocês viram que o limite é baixíssimo mas para começar quem sabe lá na frente eles aumentam não é verdade? caso vocês queiram este é o WhatsApp para solicitar pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então Darnay um grande abraço Edmilson Souza um grande abraço Thales Miranda um grande abraço Aline Souza um grande abraço Victor Ribeiro um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau